Você que está me assistindo agora através desse vídeo, eu quero dizer para o teu coração, por mais que o mundo te abandone, por mais que os seus dentro do seu lar te abandonem, por mais que o mundo esqueça de quem você foi, ou que o mundo e que as pessoas não seguem os seus sonhos, não persista junto com você, eu quero que você saiba que o Senhor Deus está mandando eu gravar esse vídeo para você que clicou e resolveu até por curiosidade clicar nesse vídeo, mas eu quero lhe dizer no nome do Senhor, que o Senhor é contigo, o Senhor não te abandonou e nem vai te abandonar, a Bíblia diz, Isaías 49, versículo 15, ainda que uma mulher abandone o filho do seu ventre, que mame, porventura eu, Senhor, jamais lhe abandonarei, é o amor incondicional de Deus, é o amor incondicional de Deus, Deus ele é o olheiro que molda o vaso, quando o vaso é trincado e quebrado, ele pega uma nova argila e molda um vaso novo, ele não remenda não, para Deus não existe vaso remendado e nem vaso trincado, não, para Deus existe vasos confeccionados, moldados novinho folha, o justo pode cair sete vezes, mas em todas elas o Senhor o colocará de pé, fique com essa mensagem, para Deus, Deus te vê como um vaso novo, um vaso moldado, um vaso confeccionado, mas o homem, ele muitas das vezes só vê o vaso trincado, quando ele se trinca uma vez, e as pessoas só olham mais para o trinco do que para o barro que foi moldado, Deus te abençoe, em nome de Jesus.